O que é mais engraçado é ela ter um rosto tão feminino, assim, tão, né, cara? Uma reportagem dela falando que ela tá faturando muito dinheiro no ônibus dela lá. Deve tá. E malandro é malandro, mané, mané. Relação de uma mulher dessa com hormônios. Ela não tem uma masculinização, né, no rosto, pelo menos. Isso daí não é uma coisa aparente. Você vê, as costas dela são limpas, ó. Você não vê nenhum traço de ar aqui. É o glúteo dela masculinizado. Você acha? Eu acho. Sabe de nada, inocente. Eu acho que isso também dificulta, né, o comprimento de perna, né? E você vê que ela tem um... Ela é bem alongada. Olha o comprimento do pé dela. Cara, exercício. Pelo jeito é que eu sou o único que vou poder acessar o ônibus dela. Satisfação, ó, espera. Ela tem 1,75m. 1,75m? É, uma bonequinha. Ela parece o rosto de boneca, velho. É bem bonita, velho.